Música Salve minha família Diamante Pesadão E nós vamos falar o que agora? Desse daí? Vamos ver se nós fala desse daí agora Entraram na minha casa armado Amarraram meu cunhado Falaram que ia matar meu cunhado Reviraram a minha casa toda Levaram muito dinheiro meu, muito Levaram Rolex meu, levaram cordão de ouro Levaram três caixas de relógio que eu tinha Que isso? Mano, levaram mais de cinco milhões meus Que isso, cara? A gente até me cutucou, pronto Caiu o bagulho Não, mas caraca, é muita coisa Caralho, é apelido Caralho, é apelido pro bagulho Mas posso perguntar uma coisa? Aí Aí Quem fala a verdade não merece castigo Começamos a falar agora que acabou de ter um assalto na casa do Naldo E o problema é geral Geral não se mete Entendeu? Não, corta essa Para de zoar o Naldo Porra Agora vamos falar dessa daqui Vamos falar do senhor Pombo Aí família, o que vocês acham De tomar uma... Não, é tomar cachaça Porra Agora eu vou falar O que vocês acham De Ter uma entrevista Legal, você tá tendo entrevista Bonitinho Jogador Aí o cara vai perguntar o nome da sua bisavó O que acontece? Falei que se eu fizesse um gol ia ser pra minha bisavó, né Que tá lá com seus 80 e poucos anos Então eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí pra ela Como é que chama a bisavó? Porra Agora eu esqueci A gente já esqueceu o nome da bisavó Mas a gente fez matéria com ela, a gente vai lembrar A gente vai lembrar, a gente vai lembrar, a gente vai lembrar Tá aqui, mas eu acabei esquecendo É... Sei lá, é muita emoção, né A gente acaba esquecendo É... Não consigo lembrar É... O importante é o carinho? Ah, o importante é que Que deu pra fazer o gol pra ela Então é... É... Agora é... É... Comemorar Mas se eu lembrar o nome eu te falo Qual que é o nome da sua... Dona Julita Lembra Porra Desse vídeo aí Você acabou de ver O cara acabou de errar o nome da bisavó Tatarabó, sei lá É pomba O nome dele é Fiz a ação, família Mas eu vou falar agora do negócio sério aqui, cara Você viu o que foi que subiu no Planalta? O que subiu no Planalta foi o Chavinho, pô O... Zero... Zero... Boca de... De nove Caltre Tá ligado? Ele é... Zero nove Caltre Eu acho que é... Boca zero nove Pô, ele subiu no Planalta lá, porra Essa fita lá, mano O cara mandou o vídeo pra mim Vou mandar o vídeo pra vocês aí Papo reto, o vídeo é... Maneiro pra caralho, viado Carinha, você viu todo empolgadinho Pá, o Cruzinho Zero... Boca de zero Se não for ele, pô Se não for ele É o sósia dele Papo reto Papo reto, amiga Pega a visão Não tem como Sei lá Ah, o Boca de zero nove, cara Subindo com o Lula Mentira Ei, Serol Ô, Boca Respeitando o simbolismo Caraca, velho Boca conseguiu, mano Sem pressa Caralho Porra Entrou um mosquito Voador Voador aqui Tá ligado? Pegou a visão, né? Pegou a visão, né, família? Então veio essa deida antiga Só essa deida antiga Esquece, papai Diamante pesadão Depois tem mais vídeo Esquece Olha a de antiga aí Aprendi com meu professor O que ele me ensinou Mulher casada Macamate Que revolve Mulher dos outros Não pode Olhar, mexer, bonito Ou pra não se envolver Fingir que é cego Menude, ela Vou top Não pegar linha Stop Já dei um papo Se é dos outros Não pode Mulher casada Macamate Revolve Macamate Revolve Macamate Revolve Macamate Revolve Macamate Revolve Mulher dos outros Chegou a menina Sou por que vou Beber E aí Música Música Obrigado.